O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água. O grão de café, especialmente o grão verde, é rico em minerais como o sódio, potássio, cálcio, cobre, ferro, magnésio, manganês, zinco, entre outros. Também possui aminoácidos e a vitamina niacina do complexo B, além de açúcares como frutose, glicose, sucrose, maltose e galactose. Alguns de seus componentes são destruídos durante o processo de torra do grão. No café também encontramos a famosa cafeína, que não é destruída com a torra porque é termoestável. O café dá energia e aumenta a disposição, traz muitos benefícios à saúde, mas se não consumido de forma moderada, também pode nos trazer malefícios. Se você já está gostando do vídeo, dê seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Afinal, o café é mocinho ou vilão? Vejamos agora alguns benefícios e malefícios do café. Benefícios 1. Melhora a atenção. É a cafeína que nos tira o sono por sua capacidade de inibir a adenosina, substância responsável pelo sono. A cafeína estimula a adrenalina, o que faz com que fiquemos alerta, com mais foco e concentração. Também faz o organismo ficar mais ativo, aumenta o rendimento do corpo e a capacidade de aprendizado. 2. Melhora a memória. A cafeína faz a memória ficar mais resistente ao esquecimento, principalmente a memória de longo prazo. 3. Auxilia no emagrecimento. A cafeína ajuda na queima de gordura por meio da ativação do sistema nervoso. Aumenta os níveis de adrenalina no sangue e isto faz com que ocorra a quebra de gordura, transformando-a em aços graxos, livres e jogando no sangue para ser liberado pelo organismo. 4. Diminui a incidência de diabetes tipo 2. O café possui antioxidantes como o ácido clorogênico, que aumenta a sensibilidade da insulina, contribuindo para a redução do risco do desenvolvimento de diabetes tipo 2. Por causa de suas propriedades antioxidantes, o café pode beneficiar o metabolismo da glicose e diminuir a glicemia no sangue de pessoas com diabetes. Mas cuidado, o café não pode ser adoçado. Se ingerido em excesso, isto é, mais de 4 xícaras ou 400 ml por dia, e nas gestantes e lactantes, mais de 200 ml por dia, o café pode trazer malefícios à saúde. 1. Insônia e palpitações no coração 2. Dificulta a absorção das vitaminas B e D 3. Dificulta a absorção de ferro e cálcio 4. Aumenta o risco de aborto espontâneo 5. Atraso no desenvolvimento do bebê 6. Pode interferir na produção do leite 7. Pode irritar o bebê e interferir no sono 5. E Jesus lhes disse 5. Eu sou o pão da vida 6. Aquele que vem a mim não terá fome 6. João 6, 35 Gostou do vídeo? Então, dê seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe E até o próximo vídeo!